Faria aluga a mansão onde viveu durante 24 anos. É, uma mansão, tem vista pro mar, três andares, tá gente? Olha só, já estamos vendo as fotos aí. Ele tá de mudança dessa casa, que fica no bairro de São Conrado, na zona sul carioca. Ah, então ele não alugou, ele loucou. É, tá pra alugar, tá pra alugar, ainda não alugou. Não veio. É num lugar bem chique, lá tem várias mansões e prédios de luxo. Tem uma ampla vista pro mar, esse casarão foi construído pelo Marcelo. Ele que construiu. E passou por várias reformas aí ao longo do tempo. E a obra mais recente foi feita na área externa, no espaço gourmet, próximo à piscina. Tem uma piscina bonita lá, de borda infinita. E ele vai se mudar pra um lugar menor. Aí ele resolveu alugar essa mansão por temporada. E o imóvel que está sendo anunciado foi batizado de Casa da Pipa, em homenagem à sua única filha. É a Felipa, de 11 anos, né? E o apelido dela é Pipa, então fizeram Casa da Pipa. E mais um detalhe, gente, nada pequeno que chama atenção. Tem uma palmeira imperial de 40 metros. Olha aí, olha que legal, ó. Ela avança pelo telhado através do espaço aberto, à medida que ela vai crescendo. Será que ele comprou? Agora, sabe o que que não divulgaram? O valor do aluguel. E a gente procurou. Você achou, Gabi? Na verdade... O que adianta divulgar? Foi até montar isso das corretoras pra nada. Então, olha aí, ó. O que adianta divulgar? Na verdade, você aluga a casa de um ator com outro ator dentro. Marcos Palmeira. Com Palmeira. Com Palmeira. Com Palmeira também. Porque conforme o preço... Podia ser a frase... Alugue a casa do Faria com o Palmeira dentro. É. Com Marcelo Faria com o Palmeira. Mas sabe que eu pensei, se fosse um aluguel acessível, a gente podia alugar pra passar férias lá. Também acha. Airbnb. Mas não divulgaram o preço? Airbnb dos Rios. Daí não sei. Airbnb. Como é que eu vou pagar se a gente não sabe quanto é? Airbnb dos Rios? Tem, claro que tem. Dá a dizer que tem tudo hoje em dia, né? Com certeza. Hoje em dia. Ah, se sinta que eu sou um alugar, ó. O apartamento dela pra Airbnb. E com Gilson dentro. Não faria isso. Eu vou. Você não faria, mas o Marcelo faria. Você não faria, mas o Marcelo faria. Meu Deus, esses dois tão muito afiados. Eu fiquei nisso. É, cara. Nossa, aqui as piadas tão a mil, né? É, até o bumbi. O bumbi cruzado.